Nós estamos com a segunda edição do programa Manaus Mais Cidadã, que pretende trazer até a comunidade todos os serviços da Prefeitura, todas as secretarias da Prefeitura estão aqui oferecendo, entregando os seus serviços aqui do residencial Viver Melhor Primeira Etapa. Nós temos essa ação uma vez por mês numa comunidade periférica de Manaus. Aqui nós temos saúde, a Censa está aqui oferecendo serviços de saúde, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, a assistência social. Enfim, todas as secretarias da Prefeitura estão aqui hoje trazendo para os seus serviços até a porta da Casa do Cidadão.